Oi, pessoal, aqui é a professora Letícia e hoje a gente vai fazer operações com frações. Vamos começar com as operações de multiplicação e divisão, que, por incrível que pareça, são as operações mais fáceis de se fazer com a fração. Quando a gente tem multiplicação de frações, a gente tem aqui, por exemplo, 2 terço vezes 3 quintos. É bem simples fazer isso daqui. A gente só precisa multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, ou de cima com de cima, de baixo com de baixo. Multiplicação normal. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 5, 15. Bem simples. Multiplicação é apenas isso. E divisão de fração, como que fica? Divisão de fração a gente tem aqui também, por exemplo, 2 terços, dividido por... Vou colocar um meio aqui. Na divisão de fração, a gente precisa multiplicar também. Nós precisamos multiplicar? Sim, a gente vai multiplicar cruzado. De cima com de baixo, de baixo com de cima. Levando em consideração a ordem da fração pela primeira fração que você está dividindo aqui, tá? Então, aqui, a gente tem 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. Então, a resposta seria 4 terço. Ah, professora, por que a gente faz essa multiplicação cruzada? Vou reescrever essa fração de outra forma, de outra forma, na verdade, que a gente pode resolver, quando tem, por exemplo, 3 ou mais divisões de fração. 2 terço, né? A gente tem aqui a continha inicial, né? De 2 terço dividido por 1 meio. Então, a gente vai reescrever o 2 terço e vai multiplicar invertendo aqui, ó. É outra forma de resolver, né? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. Então, você pode ou multiplicar cruzado já direto, né? Que vai dar isso, ou você reescreve invertendo a segunda, a terceira, a quarta fração e daí multiplicando. Como, por exemplo, aqui. Se a gente tiver 2 terço dividido por 1 meio, dividido por 1 quarto. Então, como que a gente vai resolver? Para não se baralhar aqui na hora de fazer a multiplicação cruzada, a gente pode simplesmente fazer aqui, vezes, e inverter as próximas. Seria 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 1, vezes 1, vai dar 3. Então, 16 terços. Se a gente fizesse aqui, a gente teria lá o 2, 4, terço, né? Dividindo ainda por 1 quarto, que eu teria, multiplicaria cruzado ainda. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 1, 3. O resultado dá na mesma. Quando tem mais frações, então, vale muito mais a pena reescrever ela, invertendo as demais frações, tá? Ah, professora, por que a gente tem que multiplicar cruzado? Então, a gente vai demonstrar para vocês através da álgebra. Como a gente não sabe o valor aqui do resultado, a gente vai colocar uma letrinha para poder, que é o incógnito, que é o resultado. Aqui, ó, a gente tem o 1 meio dividindo 2 terços. Então, a gente pode passar ele para o outro lado multiplicando. 2 terços vai ser igual a y multiplicados, né, por 1 sobre 2, ok? Aqui é uma multiplicação. Embaixo do y é como se tivesse 1. Então, isso aqui seria a mesma coisa que 2 terços igual a y vezes 1, tudo isso dividido por 2, porque 1 vezes y é 1y, né? E 2 vezes 1 é 2, ok? O 2, ele agora está dividindo. Eu vou passar, posso devolver ele para o outro lado multiplicando. Então, a gente vai ter o seguinte aqui, ó. 2 terços vezes o 2, que a gente passou daqui para o outro lado multiplicando, igual a y vezes o 1, né? Não vou tirar 1, a gente poderia tirar 1, porque você sabe que o y está repetindo uma vez ali que diz, né? Mas só vou deixar ali para mostrar de onde que vem essa inversão da segunda fórmula. Então, chegando nesse resultado aqui, ó, a gente tem o 3 que está desse lado dividindo, a gente pode passar ali para o outro lado multiplicando. Então, a gente teria 2 vezes 2, igual a y vezes 1, vezes 3. E no final das contas, ó, o que gerou? A multiplicação dos termos cruzados, ó. 2 vezes 2, 3 vezes 1, que vai dar 2 vezes 2, 4, igual a y vezes 3. O 3 estava multiplicando, volta dividindo. Então, eu tenho 4 terços. Então, é por isso que a gente multiplica cruzado, por causa dessas regrinhas de passar para o outro lado, esse lado igual, multiplicando e dividindo. E acaba, a gente acaba percebendo que já era a multiplicação do numerador da primeira fração com o denominador da segunda, o denominador da primeira com o numerador da segunda. Então, vamos mostrar aqui para vocês, num desenho, como que funcionaria essa divisão. Aqui eu tenho uma reta e eu preciso dividir essa reta em duas partes, né? Uma parte, duas partes, que é o denominador. E dentro dessas partes, eu dividi em meio. E aqui diz, a primeira parte, a primeira fração, diz que eu preciso de três partes das duas, né? Então, ó, tenho uma, duas, três. Então, aqui é o três meios. E aqui o meio seria isso daqui, né? Então, ele está te perguntando, Quantos pulos de um meio eu preciso dar para chegar aos três sobre dois, tá? Então, aqui, um, dois, três pulos. Então, a resposta aqui deveria ser três. Vamos confirmar aqui pela multiplicação. Então, a gente vai multiplicar cruzado. Eu tenho três vezes dois, dividido por dois vezes um. Três vezes dois, seis. Dois vezes um, dois. Seio dividido por dois, três. Então, são os três pulos que eu preciso dar aqui para chegar até os três meios. Então, a divisão é basicamente isso, de fração.